Esse Civic é assim também Aí o Marcos Tadeu acompanha o backstage também Ele tá com o Astra 2.0 dele Do último E eu tô comigo, nós vamos dar uma brincada aqui Né? Vamos prender aqui Vou até mirar pra frente que eu sei que nós vamos tomar um couro dele agora Astra 2.0 a gente não tem nem chance Porra, vai o Civic e depois o Gol ainda Ah, não Caralho Putz Que bom, é só carcaça Putz, eu voltei backstage pra esse final de semana, hein Ala Ala, mandou nois Ah, o Gol não foi, puta que pariu Isso é foda, viu Ah, tô, mano Outro burnout? E eu tô na gasolina ainda, você tá na gasolina? Tô meia meio, cuidado com o gasolina porque eu tô no Thiago Sabe, meu pai chegou de viagem, falei, puta, fodeu Eu viro 11.7 no alto Tá virando 12 Ah, não Ah Porra Porra Porra, terceira vez que esse cara erra, cara Isso não existe Putz, que pariu, hein Nós não damos sorte, hein Manda ele arrancar esse carro da pista Cheio de gente querendo correr aqui Ah, galera, olha isso aqui, cara O cara estragou o carro ali no meio da pista Agora vai foder com tudo Agora nós vamos ficar quieto aqui Palhaçada, velho E a luz de injeção continua acesa aqui Problema do acelerador, sei lá do que queira Agora o gol andou Muito bem, vamos lá, vamos lá. Um, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá Vai lá então Já pegou? Espera oi Então, espera pegar o negócio Oi, minha caiteira está na boca Aí Então vai trazer lá oi Pega a linha já É agora ou nunca E aí O que é isso? O que é isso?